Galerinha, tem músicas que além dos arranjos geniais, ainda contem histórias dignas de um roteiro de cinema. Né, Faroeste Caboclo? Só consigo pensar isso. Né, Faroeste Caboclo? Existem letras com grandes romances, outras narram aventuras de heróis e tem aquelas que simplesmente são inspiradas em acontecimentos reais. Então senta, porque lá vem as músicas que contam uma história. A gente começa com um classicaço. Você falou do Faroeste Caboclo, mas a gente vai falar aqui, na verdade, do Eduardo e Mônica, que é do Legião Urbana, que conta uma super saga também do casal. A canção fala sempre sobre dois jovens que, mesmo sem ter nada parecido, ficam juntos e vivem um grande amor, com direito a gêmeos e uma casa construída há uns dois anos atrás. Renato Russo é o compositor da música e a versão de maior sucesso foi gravada em 1986 como parte do álbum 2. Pois é, mas em 82 o Renato já tinha gravado a canção para o disco O Trovador Solitário e a letra é um pouco diferente no final. Escuta só. Independente da versão, sempre existiu a dúvida de quem são o Eduardo e Mônica na vida real. E o cantor acabou falando sobre a letra em uma rádio de Brasília, lá em 1986. Todas as pessoas que, de repente, acreditam que, mesmo com todas as dificuldades e tudo, que o importante é a amizade, que o importante é o amor, todos eles são Eduardo e Mônica. Mas, apesar da declaração, a verdadeira musa inspiradora do autor foi uma colega e artista plástica Léo Coimbra, que tinha começado a namorar um cara mais jovem. A canção segue como um marco da música brasileira, foi tema de propaganda e virou um filme que será lançado em setembro com Gabriel Leone e Alice Braga. E ainda falando de Legião, vale citar o outro clássico, que é o Faroeste Caboclo, esse sim, que narra a trajetória do João de Santo Cristo. E a gente fez até um vídeo falando sobre essa super música que, além de tudo, virou filme e tal. Então, clica aqui e dá uma olhada. Harry Kane é uma das principais músicas da carreira do vencedor do Prêmio Nobel, Bob Dylan, e fala sobre um caso de injustiça racial que aconteceu com o boxeador. Robin Carter tinha o apelido de Hurricane, ou traduzido furacão, pela facilidade em nocautear os seus adversários no rim. Mas a carreira de sucesso foi por água abaixo, após o lutador ser condenado à prisão perpétua, acusado de assassinar três pessoas num bar em 1966. O problema é que nunca houve uma evidência provando a culpa do Harry Kane, então muitos famosos saíram em defesa do caso e acusaram o júri de perseguição racial. Um deles foi o Bob Dylan, que após ler o livro autobiográfico do boxeador e conhecê-lo na prisão, resolveu escrever Hurricane em 1975 e fazer shows exigindo a liberdade do Carter. A letra original seria um pouco diferente, mas a gravadora pediu que o artista mudasse alguns trechos para evitar processos das pessoas citadas na canção. A música se tornou um sucesso e influenciou na justiça quando reabriram o caso do Robin Carter, e ele acabou sendo solto em 1985, após quase 20 anos atrás das grades. Ele morreu em 2014, mas antes disso teve o prazer de ver a sua história virar o filme Hurricane, o furacão estrelado pelo Denzel Washington. Mesmo após quase 45 anos do seu lançamento, a canção continua atual e importante no combate ao preconceito e à injustiça. A próxima história de Rocky Raccoon, um garoto das montanhas de Dakota que viu sua mulher fugir com outro cara. E essa é a aventura contada por Paul McCartney em Rock Raccoon, música de 1968 que fez parte do álbum Branco dos Beatles. Após perder a namorada, o Rocky parte em busca de vingança, mas é derrotado terminando a trama ao lado de uma bíblia e um médico que fede a gin. Normal, sexta-feira, ladrão. O Paul escreveu a música quando estava na Índia e a ideia de brincar com uma típica história de Velho Oeste envolvendo amor, revanche e tiros, tudo isso surgiu nessa viagem. O cantor até imitou o sotaque do sul dos Estados Unidos e usou um piano com um som mais sujo, com acompanhamento para criar o ambiente dos filmes de Velho Oeste. A música se chamaria Rocky Sassoon, mas na cabeça do ex-Beatle, Rocky Raccoon soava melhor, ele tinha razão, e tinha também mais cara de história de Velho Oeste, então ele acabou escolhendo por isso. Mesmo não sendo uma das principais canções dos Beatles, a obra influenciou Renato Russo a escrever Faroeste Caboclo e foi repaginada pelo Jack Johnson. Inclusive a música inspirou na criação do Guaxinim, mais famoso dos quadrinhos e do cinema, o guardião da galáxia Rocket Raccoon. Por isso a gente ama os Beatles, mas não tanto como o garoto dessa história que acabou indo parar na guerra do Vietnã. Era um garoto que como eu. Uma das canções mais tocadas aqui no Brasil, ganhando versões também do KLB e Engenheiros do Havaí. Mas pouca gente sabe, na verdade, a música original é italiana, gravada em 1966 pelo cantor Gianni Morandi. Já a primeira versão em português foi da banda Os Incríveis em 1967, numa letra trazida pelo empresário do grupo, o Brancato Jr. Tanto a versão italiana, quanto a brasileira, quanto a mesma história. Um jovem que é obrigado a abandonar a sua vida tranquila para lutar pelo seu país na guerra. A letra da canção é uma crítica ácida à guerra do Vietnã, um dos conflitos mais controversos e sangrentos da história dos Estados Unidos. E do Vietnã também, no caso. O convívio durou 20 anos e durante esse período cerca de 3 milhões de pessoas morreram, assim como o protagonista da música. Ou seja, além de ser uma grande história, era um garoto que, como eu, também traz a mensagem de que guerra nunca vale a pena. Para encerrar, a gente vai falar aqui de uma música que mais parece um roteiro de comédia, Last Friday Night, da Katy Perry. Esse sucesso de 2011 conta a história de uma garota que acorda com um cara ao seu lado na cama, mas não se lembra de absolutamente nada da noite anterior. A canção segue contando diversos fatos da noite passada, como gente correndo pelada pelo parque, carros vinchados, cartões de créditos estourados, nudes vazados na internet. A protagonista diz em outro momento que está ferrada e se pergunta como vai conseguir explicar tudo isso para o seu chefe. Enfim, tem um tom um pouco mais bem humorado. É engraçado. Mas no fim, ela chega à conclusão de que a loucura vale a pena. E graças a Deus é novamente sexta-feira para fazer tudo de novo. A Katy Perry diz que a inspiração para a música veio após ela realmente correr nua pelo parque quando ficou chapada numa festa. Gostou do meu chapada? Deu uma pequena desafinada aqui. A canção explodiu na época e rendeu a estrela o troféu do People's Choice Awards na categoria Clipe do Ano. E por falar no clipe, vários artistas participaram como os atores Darren Criss e Kevin McHale de Glee, a cantora Rebecca Black, a banda Handsome e o músico Kenny G. O vídeo dessa música é bem maneiro e lembra aquelas comédias universitárias dos anos 80 com valentões, atletas, nerds, animadores de torcidas. Ah, vale a pena conferir. Bom, galera, valeu. Última menção honrosa que, cara, é o Ed Sheeran, Shape of You. É uma história muito legal do cara que conhece a Mina, tá. Na verdade, existem várias músicas de histórias. A gente já falou de algumas em outros episódios aqui. Então, comenta aí qual que é o tipo de fora. Por favor, quem sabe a gente faz a parte 2. Exatamente. Aproveita também e confere o nosso perfil lá no Spotify que tem várias playlists que a gente faz a partir das nossas listas aqui. Tudo com uma curadoria nossa. Então, vale a pena seguir a gente lá. Valeu, galera. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Pro show dele não que já acabou. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.